Levantarei os meus olhos a ti Ó meu Deus e meu Rei Levantarei os meus olhos a ti Levantarei os meus olhos a ti Levantarei os meus olhos a ti De onde vem a salvação? Levantarei os meus olhos a ti Ó meu Deus e meu Rei De onde vem a salvação? Levantarei os meus olhos a ti Ó meu Deus e meu Rei De onde vem a salvação? Levantarei os meus olhos a ti Levantarei os meus olhos a ti